Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje separei aqui para vocês Fiat Strada venda a partir aí de 5 mil reais. Bom, lembrando aqui que todos os anúncios que eu pego são do LX, você não tem um vínculo com nenhum dos vendedores. Então caso você goste aqui de algum anúncio, quer entrar em contato, quer conversar, eu peço que você fique até o final do vídeo porque lá eu acabo explicando melhor, passo a passo, de como fazer para entrar em contato com os vendedores. Mas eu já peço também, prestem bem atenção, tomem muito cuidado, sempre sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui para vocês. Nunca deixe ir adiantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e por favor pessoal, levem o seu mecânico de confiança, tá bom? Se você é novo ou ainda, enfim, não é inscrito aqui no canal, peço que você já se inscreva, que você deixe o seu like também se você gosta desse tipo de conteúdo. Isso realmente acaba me motivando muito a continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Não se esqueça também, deixe aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde, boa noite e claro, sugestões de utilitários que eu possa trazer aqui para vocês no canal, tá bom? É isso aí e bora para os anúncios! Primeiro anúncio, separei aqui para vocês uma Fiat Strada, ano 2001, localizada em Monte das Oliveiras, na região de Manaus, no Amazonas. Bom, aqui como vocês já conhecem, né, são veículos usados, veículos antigos, então sempre acaba tendo detalhe. Esse aqui, por exemplo, a gente consegue observar que tem bastante detalhes de pintura, de funelaria, né, como a gente consegue observar, tem aquele detalhe também na lanterna. Bom, os pneus aparentemente estão ok, tá? Aqui na parte do interior tem essa foto que aparece mais um pouco do painel e do volante, já não dá para ver muito dos bancos. Na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende uma estrada cabine estendida, tá? Com motor 1.5, e é isso, num valor de 5 mil reais. Segundo anúncio, trouxe aqui outra Fiat Strada, localizada em Manaus, no Amazonas, e essa aqui, amigos, também tem seus detalhezinhos, tá? Principalmente na lotaria, então, enfim, deve ter uma coisinha ou outra a ser feita, nada grave que prejudique o funcionamento dela, né? E, bom, na descrição, vamos dar uma lida, ele comenta que ele vende uma estrada 1.5, em dia, não deve nada, motor e caixa estão ok, 5 pneus zeros, tem algumas coisas para fazer, tá? Bom de trabalho, e diz que aceita propostas também, num valor de 8.900 reais. Terceiro anúncio, separei aqui uma Fiat Strada, localizada em Ferreira Gomes, no Amapá, e, amigos, não estou falando o ano, porque o dono não colocou, tá? Sempre quando eles colocam, eu sempre leio aqui para vocês, aviso, né? Enfim, o ano delas. Bom, aqui só temos duas fotos, tá? Ela é branca, acaba fuscando alguns detalhes, mas, assim, só temos também essa lateral, a foto dessa lateral aí, do motorista, então, não dá para ver muita coisa, realmente. Bom, por essa lateral, ela está boa, tá? Na descrição, ele diz que ele aceita trocas, que é um carro muito bom para trabalhar, então, é só chegar, só pegar e andar, né? O motor e a caixa de marcha estão ok, num valor de 9.000 reais. Quarto anúncio, trouxe aqui outra Fiat Strada, cabine estendida, localizada em Ramos, na região aí do Rio de Janeiro, e essa aqui, bom, ela tem alguns detalhezinhos, principalmente na pintura, né? Já não está 100%, mas pouca coisa mesmo. A gente consegue observar também o cilindro de GNV, aqui na parte do interior, bancos, está um pouquinho rasgado na parte do encosto, mas pouca coisa. Na descrição, ele coloca que ele vende uma estrada completa com kit gás, tá? Recibo digital, ela é 1.6, o ar-condicionado não funciona, num valor de 10.800 reais. Próximo anúncio, separei aqui uma do ano de 2002, localizada em Cidade Universitária, em Alagoas, e essa aqui está precisando de uma boa pintura, né? Já está bem gasta, é tipo um queimadinho do sol mesmo, né? Do tempo aí, inevitável. Lotaria também de ter alguns descascados, enfim, detalhes de pintura e tal. Na descrição, ele comenta que ela é do ano de 2002, da cor vermelha, para vocês terem uma ideia, né? De como está queimada aí a pintura. Ela tem duas portas, né? E aqui, para mais informações, ele pede que vocês entrem em contato. Num valor de 12.000 reais. Já no sexto anúncio, eu trouxe aqui outra fia de estrada, localizada em Itabuna, no sul da Bahia. E, bom, corzinha branca, ela está bem bacana. O que tem aí, né, realmente a ser feito e tal, tem alguma coisinha, é na parte da porta traseira, né? Que é um lugar também que se move muito, né? Enfim, é bastante usado, então sempre acaba tendo alguma coisinha ali. Aqui na parte do interior, os bancos, né? Na verdade, estão bem rasgadinhos também. E na descrição, ele só diz aí que ele vende uma fia de estrada, né? Não deu aí mais informações. Um valor de 12.000 reais. E em sétimo e último anúncio, eu separei aqui para vocês uma última fia de estrada, está localizada em Crespo, na região de Manaus, no Amazonas. Ela está bem bacana, está com a pintura boa, a estrutura também. Aqui na parte do interior, né? Volantinho, bancos, enfim. Na descrição, ele comenta que ele vende uma fia de estrada, cabine estendida, ela é 1.6. Carro com tudo ok, a documentação também está ok, no ponto de transferência, e que está com quatro pneus novos. Ele não aceita trocas, tá? Não sei se eu tinha lido aqui para vocês. Bom, um valor de 14.000 reais. E aí, pessoal? Gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Espero também que você tenha gostado, né? Que se você gostou aqui desse tipo de conteúdo, que você já se inscreva aqui no canal, deixe muito joinha. Isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade. Quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se possível, pessoal, deixe também sugestões aqui de utilitários que eu posso trazer para vocês ou quais, né, utilitários vocês mais gostam de ver aqui no canal. Deixe aqui abaixo. Estou sempre lendo, interagindo também. Então, querendo ou não, vai me ajudar bastante, tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu vou estar explicando melhor para vocês como fazer para entrar em contato com os vendedores. Mas eu peço, né, já de antemão aqui que vocês tomem muito cuidado. Lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles. Então, assim, tomem muito cuidado. Sempre sigam as dicas. Nunca dê de ir a jantado. Verifique sempre o lugar que você for visitar o veículo. Leve, por favor, junto aí, né, o seu mecânico de confiança para, enfim, auxiliar vocês e ver realmente o que é melhor. Dá uma avaliada também no veículo para ver se está tudo certo. E é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar a sua vida infinitamente. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? É, no anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem o título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho e aí vai aparecer aqui, ó, contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo. Vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas, enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato? É só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui. Vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Esse, essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente, não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo, tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês, ah, quero entrar em contato, chat laranja aí, vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.